DJ Eric JP, o moleque ele é fraco Tá comendo as piranha dentro do carro trancado Tá comendo, tá comendo, tá comendo uma piranha dentro do carro trancado Tá comendo, tá comendo uma piranha dentro do carro trancado Tá comendo uma piranha dentro do carro trancado O DJ que tá do que ele hoje quer comer a Karol Puta que pariu, que xereca de zarol 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 Vou te comer, te deixar, vou te abandonar Não adianta tu chorar querendo pedir pra voltar Vou te comer, te deixar Vou te abandonar, não adianta tu chorar querendo pedir, 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 pedir pra voltar, voltar Esse é o Eric JP, 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 o moleque é a Mandela, Mandela DJ Eric JP Então, eu vou te referring, 20 minutos Leila, manda a Mandela, Mandela Conduído E aí